Ora, a Oribesaria Raseca, aqui de Santo Tirso, inaugurou hoje mais uma loja. É esta aqui, numa rua que toda a gente conhece, mesmo em frente ao Santo Emprego. Tenho comigo a Cátia e o Jano, que são os proprietários, então, destas Oribesarias. Como é que está a correr esta inauguração, sendo que tivemos aqui casa cheia? Sim, muito felizes. Conseguimos ter junto a família e clientes de longa data e esperamos conquistar os restantes e estamos, acho que superou as expectativas, de fato. Estamos muito felizes, sim. Já tem, então, ali uma que toda a gente conhece, ao pé do tribunal. Esta é uma segunda. O que é que os clientes podem encontrar aqui nesta segunda loja? Tudo que a outra loja não tem. Ou seja, nós achamos que este era um complemento, portanto, da outra em que podemos abranger todo tipo de clientes. Os da outra e os novos que aqui quiserem vir. E temos também a Pandora, que era a única loja em Santo Tirso que poderá dar esta oferta aos clientes e, portanto, estamos aqui para os receber de mãos dadas, de mãos abertas, seja o que pretenderem. No entanto, a outra também continua aberta, por isso, quem quiser visitar pode tanto vir a esta nova como continuar a ir a antiga. Exatamente. Nós a outra continua aberta, porque é uma ouribesaria que já tem muitos anos, já era o tempo do meu avô e espero ter continuidade por muitos mais anos. Esta nova loja vem abranger novas marcas, nas quais nós não tínhamos na outra, de tentarmos ter um leque maior de oferta para os nossos clientes e tentar progredir nesse sentido. E temos uma maior oferta nisso. Se calhar agora desafio para deixar aqui uma mensagem. A quem possa estar a ver, para se dirigir cá e conhecer. Estaremos sempre à vossa espera e sempre com um sorriso para vos atender da melhor forma possível, como sempre fizemos até hoje. Esperamos por vocês. A loja abriu hoje, o horário funcionará de segunda a sábado? Segunda a sábado, sim, será o equivalente à primeira Rasex, assim podemos dizer. Portanto, de segunda a sábado, das nove e meia ao meio-dia e meio, do meio-dia e meio às duas, às duas, meio-dia? Das nove e meio ao meio-dia e meio, das duas às sete? Das duas às sete e sábados, das nove e meia à uma. Perfeito. Obrigada. Obrigada a nós, obrigada.